Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu já vou começar o que? Pedindo, pedindo pra você sentar o dedo no like aí porque hoje eu estou merecendo, porque são exatamente 6h30 da manhã e a Juzinha acordou o que, né? 6h da manhã pra estar aqui gravando esse vídeo pra vocês então o vídeo de hoje vai sair quase em tempo real então eu já mereço o que? Vários likes do amor aí pra mim então já larga o dedo, gente, sem pena, tá? e se você, por acaso, é novo por aqui, caiu de paraquedas, não sabe quem eu sou prazer, eu sou a Ju, seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo aí no canal pra você não perder mais nenhum vídeo e o vídeo de hoje é mais um do quadro Sem Vergonha Mesmo e hoje eu separei 10 dicas pra você, mulher aí que sofre quando tá naquele período menstrual que sente muita cólica, assim como eu eu trouxe pra você, gente, 10 dicas pra aliviar esse momento aí tão terrível da nossa vida que é o momento da cólica, né? no ciclo menstrual a gente costuma sentir muitas cólicas, né? aquela dor vem torturando a gente essas dores são provocadas pelo aumento de substâncias do útero que gera contrações aí se você sente essas dores também, se calma, mulher, senta aí, pega a pipoca que lá vai a primeira dica pra você dar uma aliviada aí nesse momento tão terrível então a primeira dica que eu vou te dar é o anticoncepcional, gente o anticoncepcional ele simplesmente faz milagre, fez milagre na minha vida só com o anticoncepcional eu parei de sentir tantas cólicas mas é aquilo, né? não toma medicamento sem consultar o seu médico então você vai lá no seu ginecologista, faz tudo direitinho, conversa com ele pra você começar a tomar aí o anticoncepcional pra dar aquela melhorada na qualidade da sua vida a segunda dica é a homeopatia a homeopatia, gente, pode ser uma ótima alternativa para amenizar suas dores menstruais lógico que isso varia de pessoa pra pessoa o que é aquilo que eu sempre falo pra vocês, gente o que serve pra mim não vai servir, sabe, pra minha vizinha o que serve pra minha vizinha não vai servir pra mim mas os remédios homeopáticos costumam dar aquela aliviada nas dores porque eles costumam obter ervas como sépia, paracarbônico, entre outras a terceira dica, gente, é o descanso é muito importante quando você está sentindo muitas dores muitas cólicas que você deite com a barriga pra baixo, apoiada um travesseiro, um edredom seja lá o que for, qualquer coisa que amenize aquela dor insuportável que a gente está sentindo naquele momento a quarta dica é a atividade física as atividades físicas auxiliam na diminuição das cólicas porque elas liberam endorfinas então é muito importante você fazer alongamento, andar de bicicleta, fazer caminhadas, yoga e etc a quinta dica é o pilates você sabia que o pilates pode ser o nosso grande aliado nessa hora, gente? porque o pilates é realizado no centro da força do abdômen que faz com que amenizem as cólicas a sexta dica são os chás o chá pode aliviar muito, muito as cólicas eu sempre tomo um chazinho quando eu estou sentindo muita cólica e depois eu tomo um remedinho e depois eu deito e dou aquela descansada depois eu já melhoro, como eu tenho muitas cólicas, gente, disso eu entendo sétima dica é a acupuntura a acupuntura diminui as dores menstruais porque as agulhas são anestésicas e sem falar que a acupuntura também regulariza o ciclo menstrual bolsa de água quente, essa eu uso muito, gente o calor estimula a irrigação e relaxa o músculo fazendo com que as contrações no útero diminuem e assim diminui a nossa dor dica número 9, gente, massagem algumas massagens podem combater não só as cólicas mas a TPM também e última dica, a alimentação alguns alimentos devem ser evitados para que não haja uma produção ainda maior de hormônios é importante que você tente evitar alimentos ricos em gorduras embutidos e bebidas que contêm cafeínas então, meu amor, essas foram as 10 dicas que eu separei para vocês para você aí que sente as suas dores aí, vai fazendo as dicas para você melhorar aí a sua vida mas é aquilo, não esqueça de você procurar o seu ginecologista né, e conversar com ele direitinho tá bom, meu amor? eu espero que você tenha gostado do vídeo não esqueça o quê? de deixar o like aí para mim porque vocês sabem, a Juzinha aqui acordou muito cedo hoje para gravar esse vídeo para vocês então, não deixa de me valorizar clica bastante no gostei não se esqueça de se inscrever aqui no canal de me seguir lá no Instagram vou deixar a linkadinha aqui embaixo para você ir direto, não tem erro e nem desculpa, tá bom, mulher? por lá é o blog Underline Pocahontas de Afinada espero você lá no Instagram também um beijo da Ju até o próximo vídeo fiquem com Deus tchau